Bom dia aos companheiros que acompanham o Sinal 24 Horas da COTV, a Causa Previa TV e também os nossos boletins de notícias urgentes aqui no seu canal revolucionário. Lembrando sempre, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, sejam membros e ajudem-nos a divulgar os materiais das nossas redes sociais, o Twitter, Instagram, Facebook e também sejam membros solidários do diário Causa Operária. Nessa terça-feira, dia 8, está sendo divulgado uma ação de dezenas ou até centenas de pessoas, de civis colombianos que montaram um acampamento em frente ao órgão da Cruz Vermelha, que é um órgão internacional que tem as suas críticas em torno de ações humanitárias pelo mundo por conta dos massacres levados a cabo pela política assassina da extrema direita que hoje ocupa o poder na Colômbia. Já foram mais de 53 massacres e nesta última segunda-feira, o décimo terceiro foi relatado na região de Antioquia. O governo de extrema direita vem assassinando através das forças armadas que perseguem os trabalhadores do campo e da cidade, as organizações como as FARC, que no período anterior largaram as armas e foram aniquiladas praticamente e tiveram que voltar a se organizar em armas para se autodefender. É necessário dizer que os trabalhadores colombianos precisam se organizar e não esperar que órgãos como a Cruz Vermelha, que podem ser controlados pelo imperialismo como a esquerda vem denunciando em todo o mundo, tomem alguma providência. É uma guerra que se passa hoje na Colômbia, um país controlado inclusive pelo imperialismo norte-americano, ligado ao tráfico de drogas internacional e os trabalhadores precisam se armar e não ficar esperando que órgãos humanitários façam alguma coisa ou criem algum tipo de organismo que vá conversar, dialogar com o governo, porque isso de fato já está provado que não vai acontecer. São centenas de pessoas mortas por milícias que têm ligação com o governo em massacres que são... não se trata nem de desumanidade, se trata de fascismo e de nazismo dentro do país colombiano. Bom dia.